Em Bucaresta, as escolas estão encerradas desde terça-feira. O ensino é feito à distância durante pelo menos duas semanas. Uma resposta ao elevado número de casos. Os últimos dados apontam para mais de 1.400 novos casos e 48 mortos. Grande parte dos restaurantes, cafés, teatros e cinemas também estão encerrados pelo mesmo período. O uso de máscara passa a ser obrigatório em todos os espaços públicos. Na Bulgária, o uso de máscara também passa a ser obrigatório nos espaços ao ar livre. A partir de quinta-feira, o país voltou a bater um novo recorde de infecções na terça. As autoridades esperam evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Na Eslovénia, o número de novos casos tem vindo a aumentar diariamente. O país declarou 30 dias de estado de emergência com imposição de recolher obrigatório. Nos últimos três dias, o número de casos triplicou. Os mais recentes dados dão conta de mais de 1.500 infecções. O governo checo anunciou esta quarta-feira novas restrições para combater a pandemia, entre elas o confinamento, com algumas exceções, e o encerramento da maioria dos estabelecimentos comerciais. O último boletim de saúde dá conta de mais de 8 mil novos casos de infecção e uma centena de mortos. De acordo com o primeiro-ministro, se não forem tomadas medidas, o serviço de saúde entra em colapso entre 7 e 11 de novembro.